Então, gente, me pediram pra falar um pouquinho sobre a relação do Skank com o BBB, com o Big Brother. Não do livro de George Orwell, mas do programa. É curioso, porque a gente participou do programa, que eu me lembro, em duas edições. E aconteceu um fato muito inusitado na primeira vez em que a gente participou. Se não me engano, em 2002, foi logo na segunda edição do programa. Então, ainda o programa não tinha essa praxe que existe hoje, das bandas entrarem lá com equipamento. Era um negocinho um pouco mais improvisado. E eu me lembro que a gente fez uma espécie de acústico, um formato bem intimista. Pra quem estava na casa. Eu acho que já estava em vias de terminar, de decidir. Então, não tinha muita gente na casa, se não me falha a memória. Mas um dado curioso, e essa coincidência que eu vou falar agora, é que durante a passagem de som, a gente foi testar o som, então a gente passou o som. Não era banda, vamos dizer, no seu habitat natural, porque não tinha amplificadores, guitarra. A gente estava fazendo ali um acústico, né? O Aroldo estava com o tamborzinho, o Lelo com o baixo acústico e eu com o violão. Eu me lembro que na passagem de som, eu toquei a melodia de Vou Deixar, né? Cantar, olhei, ela não tinha ainda letra. Né, cantei? Então eu cantei, cantarolei isso lá, mostrei, porque em 2002 a gente estava compondo o álbum Cosmotron, eu queria sair no ano seguinte, e eu me lembro que uma pessoa da nossa staff, da nossa equipe, falou, caramba, o que é isso? Falei, não, isso é uma música nova que eu estou fazendo, e ele falou, cara, que melodia legal, né? E tal. Enfim, era um presságio, né? Porque tempos depois ali, essa melodia ganhou uma letra muito legal do Chico Amaral, a música entrou no Cosmotron, e olha só que curioso, né? Ela virou uma espécie de música, um hino, um símbolo da edição do ano seguinte, eu não sei exatamente se foi em 2003 ou 2004, mas me lembro que a música Vou Deixar, exatamente essa música que eu cantarolei ali no jardim da casa, né? A melodia, depois virou a música Vou Deixar, e ela virou uma espécie de música tema da edição do ano seguinte. Coincidências à parte, né? A gente voltaria pra casa, mas aí já no formato full, vamos dizer, né? Com os metais, com o Haroldo com a bateria completa e a gente eletrificado. Pra fazer uma espécie de uma ravezinha, um mini sarau ali pro pessoal que tava na casa naquela ocasião, e óbvio é aquela audiência maciça do programa, incrível. Então foram essas as curiosidades acerca do Skunk e o Big Brother.